Geralmente o marido dorme de costas e a gente tá, graças a Deus. Exatamente. Porque ficar abraçadinho de conchinha só até o 5º dia tá bom. Depois vira um inferno. Ainda mais se roncar, né? Eu vivi isso com 16 anos, eu me casei. Você não sabe o que é você ter 17, 18 anos, casar com um homem virgem. E esse homem deitar e dormir. E não transar com você, ainda roncar. É que a pessoa suma da sua vida pro resto da vida.